Você costuma comer fora de casa, sempre fazer um lanche ou então as refeições em restaurantes e bares? Pois bem, uma pesquisa do IBGE mostrou que mais de 30% da população brasileira tem esse hábito e acaba gastando muito mais do que deveria de acordo com o que ganha. Em anos de muita correria e de horário cada vez mais curto, o tempo se tornou algo precioso. Por isso, nem todo mundo faz comida em casa. O reflexo aparece nos restaurantes. Uma pesquisa do IBGE mostrou que 34% dos brasileiros tem o hábito de comer fora de casa. A gente ganha tempo, correria, dia a dia e acho que é mais prático, né? Porque se você ficar em casa, você vai fazer comida, aí depois tem louça para lavar, coisa para limpar, resíduos, perde muito tempo. Acho que a gente otimiza o tempo dessa forma. Não compensa eu fazer em casa, veio meu marido, então é só... Aí vocês dois sempre foram? Sempre foram. De segunda a segunda. Para ser mais prático, né? Não precisa ir para a cozinha. A pesquisa do IBGE mostrou ainda que o brasileiro gasta em média 25% de toda a renda que ganha comendo fora de casa. O estudo indicou também que quanto maior o tempo de trabalho, mais se come fora. Principalmente entre os brasileiros que possuem entre 18 e 49 anos de idade. Mas é preciso ter atenção. Pode ocorrer aí um desequilíbrio financeiro pessoal na vida de cada um, no sentido de que ele está gastando um valor que depois ele vai ter que pagar ou ele já se comprometeu a pagar através de um cartão ou de uma outra forma, assinando ali um documento de despesas. Então, pode haver um desequilíbrio financeiro a partir do momento que ele tem um gasto excessivo. O José Antônio já trabalha em restaurante há mais de 10 anos. De lá para cá, o aumento no movimento de clientes tem sido cada vez maior. O pessoal tem procurado muito comer fora em razão da vida tribulada, que a maioria tem. Compromisso de trabalho, o marido trabalha num canto, a mulher no outro, é filho às vezes em horários de escolaridades diferentes, né? Então, optaram muito em comer fora. Por isso, a dica sempre é o bom e velho caderninho de contas. Nós precisamos controlar as nossas contas. Cada um precisa controlar a sua conta e gastar naquilo que ele fez a previsão de gastar, e não somente por impulso.